O primeiro jogo entre as equipes aconteceu no dia 19 de abril no estádio da Fonte Nova, em Salvador. Com uma proposta defensiva, o Azulis Pato Branco conseguiu segurar o 0x0, apesar da pressão do Bahia, deixando a decisão para o jogo da volta. Jogo da volta que acontece no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco. O Azulis investiu no aumento da capacidade de público. Foram ampliadas as arquibancadas móveis para atingir o mínimo de 10 mil torcedores. A estrutura passou por vistoria da CBF, que aprovou o estádio para o jogo desta terça-feira, com 10.155 torcedores. O Bahia chegou na região na tarde da segunda-feira e está concentrado em um hotel, em Vitorino. Durante a noite, fogos de artifício foram ouvidos nos arredores do hotel. Já o Azulis treinou na noite da segunda-feira e o técnico Fabiano Daites falou da partida. Passamos aí os últimos dias com esse jogo na cabeça. A gente sabe a importância do jogo para a história do clube, para a nossa história. Um jogo que vale muito. Então, por mais que a gente tivesse que pensar na outra competição, que era a Série D, a gente sempre estava com esse jogo. E chegou o momento. Agora é fazer aquilo que a gente acredita. Demonstrar dentro de campo que nós temos condições de passar e respeitar o adversário, o tamanho do adversário. Mas saber das nossas condições e saber como a gente pode vencê-los. O Azulis espera um grande público. Os ingressos estão sendo vendidos pelo preço de R$ 50,00 na arquibancada descoberta e R$ 100,00 na arquibancada coberta. O Azulis colocou pontos de venda na cidade e terá um ponto de venda no estádio Os Pioneiros até momentos antes do jogo. O clube, com apenas quatro anos, chega a um grande momento no cenário nacional e espera o apoio da torcida. Convidar a todo o torcedor de Pato Branco, todo simpatizando do Azulis. Não só Pato Branco, mas toda a região que nos acompanha, o Paraná num todo. E esperamos continuar com um capítulo bonito dessa história. Sabemos da dificuldade que é, novamente, salientar o favoritismo do Bahia. Mas a gente aqui no nosso mando, com a possibilidade de agradecer aqui a Federação, a CBF, por nos dar essa possibilidade de trazer o jogo a Pato Branco. E quem sabe aqui sobre os nossos domínios a gente poder viver mais esse capítulo e esperamos com um capítulo feliz. No regulamento da Copa do Brasil, um novo empate força as penalidades. Quem vencer, fica com a vaga.